Fala galera e malta! Hoje tem 100 cortes direto de um triângulo, que não tá funcionando muito bem, mas é um triângulo galera! A gente vai entrar por aqui, ó, o local me falou que entre essas duas pedras aqui é o melhor lugar pra entrar. É uma praia ali mista, né? Tem areia e tem as pedras aqui, as casinhas ali em cima, ó. Vamos nessa, por aqui mesmo. O pé de pato já, pranchinha, vamos pra água. Opa! Tem cara de feliz, viu? Aqui tem cara de feliz, essa parte aqui. Aí ele falou que era por aqui, né? Vamos botar ele cheque no local, se o local sabe, muito. Então, se for por aqui... Vai esperar a serezinha passar, a gente corre e pula. Aqui. Ali, ó. Ih, ó lá, ondinha. Opa! Esperar aqui um pouquinho, faz parte do game. Até agora, hein? Depois dessa. Ó. Ó, baixinho. Ih! Aí! Só ter paciência, galera. E escutar os vocais. Melhor coisa. Encerrada! UI. Ah! Vai! Ai... 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 Ai, habeia. Movie... Video detalhes. pong. Pat. Pát. Perdona! Não comecei a estão, nem furei ainda a onda, meia furada Você tem o meu rosto agora? Oi! Bonitinho Bom, a minha estratégia vai ser... E aí? 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 eu pensei que ia ser bom uma eu pensei que uma de essas ia sair mas não sei se isso eu ando todo lado e 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 A gente está pegando a gente ali, vai para o meio A gente está pegando a gente, vai para a gente, vai para a gente A gente está pegando a gente, bateu o tubo A gente está pegando a gente, vai para a gente A gente está pegando a gente, vai para a gente Olha galera, isso está bom, mas dá para ver o potencial da onda O que vocês acham desse tipo de onda e dessa onda? Deu para sentir um pouco o potencial Eu vou trazer aqui com certeza Um dia bom, eu vou vir gravar aqui um sem corte Não sei se a galera é com esse tipo de onda também Pelo menos curtiu, não sei Como é que vocês estão aí, galera que está aí Ainda com esse tipo de onda Olha lá Mais aqui embaixo Vou pegar o meu olhinho Um dia bom, eu vou virar aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Vou no próximo vídeo, no próximo não, quando tiver onda aqui né, eu vou gravar com certeza Pra vocês verem aqui o... Vai vir a onda Vamos lá, como é que vai vir? Vou pegar essa ideia e vou terminar o vídeo, viu? Esse cara é certo Calma qualquer um aqui, e chame o próximo Uhul Uhul, olha Caramba Vai ser ele perto de mim, acho que é legal a imagem hein Olha isso com meus olhos Vamos mais pra cá? Vamos ver esse Alobrol aí Só aquele desespero da saideira Mas olha que lindo Olha a lua, não sei se estão vendo a lua por ali Em cima desse prédio da Marana Olha que lindo 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 Pra deixar vocês na areia né? Olha que lindo Valeu galera Vamos juntos E aí Vamos juntos A CIDADE NO BRASIL